Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra dar uma dica diferente aí de cabelo solto na minha cozinha porque nós não vamos cozinhar. Como vocês pediram aí, eu vou dar uma dica de panelas. Jogos, conjuntos e... Que panelas são boas ter em casa, certo? Eu vou começar falando um pouco das panelas básicas, tá? Que eu acho que é super válido ter. E depois eu vou seguindo pras não básicas, mas que eu julgo básicas. Mas talvez vocês não julguem básicas, mas vamos lá. Bom, aqui eu começo com um bom conjunto de panelas. Vale a pena você fazer um investimento, investir num bom jogo de panelas que vem aí... Esse aqui tem quatro peças, aí você encontra no mercado de seis, de cinco, de sete peças ou até de dez peças. Mas aí dez eu já diria que é um pouco exagero, mas um basicão aqui que a gente tem com quatro é super útil. Vou começar por aqui falando da cassarola, certo? Essa panela maiorzona, você pode usar pra cozinhar a batata, pra depois fazer um purê, pra você fazer um arroz, pra um pouco mais de gente. Aqui em casa são duas pessoas, então eu faço arroz nessa pequenininha, ó. Essa pequenininha também serve pra você reesquentar alguma coisa. Ou preparar algum molho que vai por cima de alguma coisa que tá no forno, enfim. Essa outra, tipo uma frigideira mais alta, eu gosto de fazer alguma um grelhado com molho. Porque depois eu finalizo com o molho nessa própria frigideira. Com a altura a gente prepara um molho legal. Essa daqui é uma panela dupla. Ela faz tanto panela normal, igual essa aqui, de um tamanho um pouquinho menor, como você consegue fazer legumes, ingredientes no vapor. Você coloca essa daqui por cima, encaixa, ela não encosta lá embaixo. Coloca água na panela de baixo, você consegue cozinhar coisas no vapor. Essas panelas que eu tenho aqui são panelas de aço inox e de fundo triplo. Eu gosto mais desse tipo de panela, são panelas mais duráveis. E pro meu tipo de fogão tem que ser essa de fundo triplo, tá? Bom, continuando nos básicos, tá? Aqui uma boa frigideira. Tanto uma frigideira normal, como uma frigideira antiaderente. Esse daqui, pra você fazer um omelete, fazer um grelhado que você não queira colocar tanta gordura. Uma chaleira pra esquentar água. Eu esquento água todo dia pra fazer meu cafezinho de manhã. Então, julgo necessário essa daqui. Outra que ainda estamos no básico, gente, é a panela de pressão, tá? Todo mundo precisa ter uma boa panela de pressão em casa. Essa daqui é num tamanho, acho que é, se eu não me engano, 4 litros e meio. Que é um tamanho ótimo pra duas pessoas. Você pode preparar seu feijão, você pode preparar uma carne de panela. Enfim, o que você preferir aí. E também, ainda dentro dos básicos, eu acho, é uma grelha. Uma boa grelha. A grelha tem que ter essas tirinhas, tá? Você vai ter uma carne grelhada pra você fazer legumes grelhados. Ela é muito maravilhosa, tá? Pesada, mas vale a pena o investimento. Falando um pouco das que não são básicas, mas eu, como uma boa viciada em panelas, tenho. E, gente, vale lembrar que eu tô mostrando, assim, só uma parte das minhas panelas pra vocês. Não estou mostrando tudo. Aqui eu tenho uma que é uma mini frigideirinha, ó, pra fazer ovo frito, que eu adoro. Não útil, mas eu uso bastante. Bom, e aqui a wok, que tem essa curvatura, que é mais pra fazer comidas mais asiáticas, frango xadrez, enfim. Porque ela tem um movimento mais fácil. E essas comidas, ela tem bastante molho, né? Então facilita nessa panela. Aí, uma outra é a espagueteira, gente, pra fazer massas, né? Ela facilita porque você escorre a massa aqui, ó. Entendeu? Ela é toda furadinha, ó, embaixo, nas laterais. Então facilita muito quando você quiser, por exemplo, cozinhar massa aos poucos. Você não precisa jogar fora a água e esquentar de novo a água, que você vai ter que esperar um tempo. Você vai economizar a água aqui. Ó, você ainda faz uma coisa de água. É uma maravilha. Partindo pra um investimento um pouquinho maior são as panelas de cerâmica. Tá, gente? Elas são boas. São bonitas pra você servir. E você pode preparar algum prato aqui e finalizar no forno. Essa panela vai no forno. Então, de repente, vale a pena ter umazinha dela, né? Bom, gente. Então essas foram as minhas dicas de panelas aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí no mundo da cozinha. E qualquer dúvida, deixem aí embaixo seus comentários. Que eu respondo todo mundo. Valeu! Até a próxima! Até a próxima!